É meus amigos, ontem nós fomos pegos de surpresa aí com um trailer insano de gameplay e revelação de personagens do Fatal Fury City of Wolves que a gente vai trazer aqui, eu vou reagir junto com vocês e também trazer detalhes a mais que foram divulgados aí depois pela assessoria de imprensa do game, SNK e tudo mais então sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre e sim bora pra mais um conteúdo nesse canal delicioso se você curte os nossos vídeos aí, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o melo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o vídeo que publicamos hoje mesmo de Mortal Kombat 1 mostrando como vocês podem criar um talismã muito apelão pra poder auxiliar vocês aí tanto na Batalha Titã quanto ali nas torres do Gateway, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse trailer insano, tá pessoal? Que eu já vi um pouquinho aqui dos trechos dele e tudo mais gráfico muito louco, gameplay insano demais também e eu já deixo um adendo aqui, tá pessoal? Eu não tive tanto contato com a franquia Fatal Fury assim joguei um pouquinho e tudo mais, aquele antigão mas em termos assim de lembrar dos personagens vividamente e tal Com a minha memória de véio aqui, pode ser que eu não lembre de uma coisa ou outra então não reconheça logo de cara alguns golpes utilizados por alguns personagens então não reparem, tá? É até bom que eu vou relembrando e aprendendo muita coisa com vocês também Então sem mais delongas, bora ver o trailer aqui e depois eu vou trazer detalhes com relação às mecânicas e muito mais Vamos lá! Cara, o gráfico tá muito da hora Eu pelo menos gostei desse estilo Oh, o Rock Howard Ei, come on! Pô, Terry clássico, né véio? Isso, é o caminho que eu escolhi Eu, eu ganho esse match para meus fãs! Muito foda a música, véio Ah-ha! Um bom specimen para minha pesquisa Olha isso, cara! Os efeitos, cara O gameplay Fluido pra caramba o negócio Nossa, esse Rock Howard Pate pra caralho, né, mano? Eu nem lembrava Nossa, que lindo, mano Terryzão da massa agora Metendo a mão Mano, ele lembra muito o estilo do Coffee 15 Só que eu acho que ele tá... Sei lá A impressão que eu tenho é que ele tá melhor trabalhado Mais bonito, sabe? Eu não sei vocês Nossa, que da hora, mano Não sei se você é que ele tá melhor Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Quando eu vou tocar Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Ah, o Grappler danadão Táм, o Pix, cês, eu tenho que fazer Vem, minhas atraso E aí Se quiser Tô 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 1 Olha que da hora o game play da mina, velho Pô, o clima da música com o game play, os efeitos sonoros, os efeitos especiais Pô, tá dando um toque muito especial pro trailer, cara Ó, toda essa perspectiva de fundo ali do background quando tá efetuando especial Muito legal, ó Aí, ó É... City of the Wolves 2025 aqui, hein, galera Aí, ó Early 2025 Rapaz, muito legal Gostei demais do game play Gostei pra caramba dos gráficos Terry é um personagem que, obviamente, eu conheço Muita gente conhece O Rocky Howard aí também E, caras, esse estilo artístico que eles adotaram pro jogo aqui Igual comentei Ele tem uma pegada ali do KOF novo, né? Em termos de gráficos e tudo mais Só que eu senti que ele tá mais estilizado e mais bonito, assim, sabe? Mais bem feito e tal E eu acho que casou muito bem com o estilo de gameplay que é apresentado ali pra gente Os efeitos, né? Principalmente dos poderes especiais dos personagens Ficou muito, muito bonito, sabe? É empolgante você ver essas coisas acontecendo na tela Eu sei que tem muita gente que não gosta de muitos efeitos pipocando Porque acaba sendo uma poluição visual muito grande, né? Atrapalha pra gente poder enxergar certas coisas Mas, particularmente, eu acho que tá na medida, né? A gente jogando, eu acho que não vai sentir tanto assim Mas, ainda não acabou, pessoal Porque eu tenho que trazer pra vocês aqui Detalhes acerca do jogo que a assessoria de imprensa mandou pra gente Então, eu vou lendo tudo aqui na íntegra Enquanto esse trailer delicioso vai passando aí pra vocês, ó, vamo lá Fatal Fury City of Wolves Traz um estilo visual único que estimula os sentidos O inovador Heavy System Que sobrecarrega a empolgação Além de um conjunto completo de sistemas de batalha mais robustos do que nunca O game também revigora a série ao introduzir dois esquemas de controle distintos Garantindo a diversão e acessibilidade para veteranos e novatos Fora isso, há várias características inéditas e novos elementos E aí, seguindo aqui com os próximos tópicos, ó O novo Heavy System eleva a empolgação ao infinito Apresentando o Heavy System Um conjunto de ferramentas totalmente novo Que oferece ofensivas únicas assim que a luta começa Use Heavy Arts, Heavy Axle, Heavy Blows e mais Até que você atinja seu limite e o medidor de Heavy fique sobrecarregado O inédito sistema Heavy torna as lutas intensas e multiplica a empolgação Continuando aqui com o próximo tópico, ó Sistemas clássicos evoluídos De volta com força total e além Combination Attacks Just Defense Breaking Dodge Attacks Faints E o SPG Que seria a sigla aí para Selective Potential Gear Sistemas de luta clássicos de Fatal Fury Retornam atualizados depois de mais de 25 anos Se prepare para encarar uma ação fervilhante e lutas competitivas até o fim Dois esquemas de controle Novatos e veteranos se divertem na mesma dose Escolha entre dois esquemas de controles O Arcade Style é baseado na precisão e na técnica de execução Enquanto o Smart Style permite fazer golpes especiais e combos Usando comandos direcionais e o simples apertar dos botões Tanto novatos em jogos de luta como veteranos forjados no gênero Encontram diversão e empolgação feitas especialmente para cada nível de habilidade Ou seja, aquele esquema do controle moderno e o controle clássico que o Street Fighter está trazendo Eles estão colocando aqui também no Fatal Fury Bem legal isso Queridinhos dos fãs e estreantes quebram tudo nas arenas E aí eles falam aqui dos personagens que foram apresentados no trailer E dão uma pequena sinopse de cada um deles Que é o Rock Howard, o Terry Bogard, a Hotaru Futaba, o Tizoki e também a Preacher Que é a outra personagem que eles apresentaram no trailer que tem um gameplay bem daora inclusive Basicamente pessoal, o que nós temos aí de informações é isso Eles finalizam o texto aqui, dizendo que o jogo vai ser lançado no início de 2025 E também reforçando que a primeira demonstração pública vai acontecer no stand da SNK durante a EVO Japão 2024 E para quem não está ciente, essa EVO Japão vai acontecer entre os dias 27 e 29 de abril No centro de exibições Ariake Jin-X em Tóquio Então, obviamente, a gente vai ficar de olho ali com relação a essa demonstração que vai aparecer ali Porque aí eles devem mostrar gameplays de pessoas mesmo ali controlando esses bonecos e tal Para a gente poder ver melhor o potencial de cada um deles Então, basicamente pessoal, o que eu queria trazer para vocês é isso né Só para não deixar passar esse trailer aqui, fabuloso, muito bonito mesmo Gostei pra caramba do gameplay também, parece bem frenético, bem explosivo De Fatal Fury City of Wolves, além desses detalhes a mais quanto ao seu sistema de gameplay Gráficos e tudo mais que eles estão utilizando Espero que vocês tenham curtido meus amigos, agora eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo que foi apresentado aí Nesse trailer insano de gameplay de Fatal Fury City of Wolves Eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos meus amigos Tchau! Tchau!